Estamos na cobrança da falta por intermédio de Getúlio, há 39 minutos e meio desse período complementar, quase no final da partida, faltando 5 e meio para terminar o jogo aqui no Defensores del Chaco, Getúlio cobrou, gol, gol de Reinaldo para o Brasil, gol de Reinaldo de cabeça, na cobrança de falta do Getúlio, Reinaldo desviando do aniversário e marcando o gol do Brasil, há exatamente 40 minutos de partida, faltando 5 para terminar o jogo, Brasil 2, Paraguai 1, quando volta a quebrar o pau na nossa arquibancada do Defensores del Chaco Darcy. O cruzamento do Getúlio vem um pouquinho adiante do primeiro pau, o Reinaldo teve que abaixar-se de cabeça, mandar direto para o gol e marcar o segundo gol do Brasil contra o Paraguai, Brasil 2 a 1. Eu falei que o Reinaldo entrou para melhorar, foi falta sobre o Reinaldo, na cobrança da falta, gol do Reinaldo. Em 54 jogos, gol número 129 do Brasil contra a equipe do Paraguai que só marcou 47.